É, João. Eu troco sempre. Obrigado. Sessão ordinária, 12 de agosto de 2013, senhores vereadores e demais pessoas que nos vão com sua presença, boa tarde, sobre proteção de Deus declaro aberta essa sessão. Solicita o primeiro secretário que proceda a leitura das seguintes atas. Ata número 34 da sessão ordinária de 6 de agosto de 2013. Ata 34, 35 e 36. Ata 35 e 36 da sessão extraordinária. Então, de primeiro momento, ata 34 da sessão ordinária de 6 de agosto. Não é 35? Não, obrigado. É 35. É 35. 35, 36. Quem é? Ah, aqui. Não. Foi? Ata número 35 da sessão ordinária de 6 de agosto. Ata número 35 da sessão ordinária de 6 de agosto de 2013. A sessão ordinária realizada aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 16h, no plenário da Crívia do Almeida Neves, da Câmara Municipal de Colômbia e do Estado do Parnais, tiveram presentes os vereadores, vice-presidente José Renato Estrapaçom, Sérgio Pinheiro, Renato do Comantel, Várbio Brandão, do Líria Londra de Estrapaçom, Anderson Ferreira da Silva, Antônio Alvo Batista, Clodoaldo Camargo, Demelo, Dorico Brato de Bonfim, Givanildo da Silva, Hélio Feitosa, Oliveira da Ambulância, João Marcos Berleza, José Aparecido Botardi, Luiz Sala, Maria Michele Mocelin, Livaldo Paris, Renato Monardom, Cígna e Campos, de Oliveira, e Valdirio Buenco de Oliveira. O vereador Henrique da Silva, teve sua falta justificada. No grande expediente, foram unidas e aprovadas as seguintes atas. Número 33, barra 2013, a sessão ordinária do dia 9 de 7 de 2013 e ata número 34, barra 2013, a sessão extraordinária do dia 9 de 7 de 2013. Em seguida, foram unidas algumas correspondências, convites para o oitavo a sétima Italiana de Colombo, que será realizada entre os dias 4 e 10 de agosto de 2013. Convites para a mobilização que ocorrerá no dia 7 de agosto de 2013, referente à meta 4 do PNE. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto